E aí galera, beleza? Aqui tá o Valor do Apazinho e estamos aqui para mais um vídeo de GTAzinho e hoje, mano, é um Skate Park de carros. Estamos aqui com o meu Entity personalizado. Faz tempo que eu não corro com ele, né, velho? Só ir pro Lucas e pro Carlzinho e se embora, porque o bagulho é louco. Mano, aqui o mapa tinha que ser... Nossa, eu tô passando a mão aqui no monitor porque tá meio sujo, tá uns pontinhos, tá bem sujo mesmo no monitor, eu preciso limpar ele. Esse mapa aqui, ele é um Skate Park pra carros, velho. Então assim, o recomendado é que aí fosse fantasma, mas a gente é macho pra caralho, velho, não tem dessa não, entendeu? A gente vai aqui jogar com tudo na coragem, vamos na batida louca aqui. Deixa eu caprichar aqui na curvinha, caprichei, bora pra próxima ali e aí já vamos começar a entrar no Skate Park. Aí o bagulho ficou... Olha, já começou ali, olha as rampas, olha as rampas, olha as rampas. Eita, só que eu fiquei... Nossa, quase patifei, velho. Mas não, fiz errado. Deveria ter feito certo porque com certeza eu ia acertar, mas eu queria mostrar o parque pra vocês. Eu acabei me distraindo, né? Simbora então, deixa eu caprichar aqui dessa vez, passei por cima e entrei no Skate Park. Não, não entrei ainda não. Vamos entrar logo, quero entrar logo no Skate Park, gente. Beleza, pegamos o checkpoint, bora pro próximo, tamo em segundo, vacilamos ali naquele primeiro erro, era pra eu estar em primeiro. Deixa eu caprichar agora aqui na velo... Nossa, essa curva foi no freio de mão, brother. Vocês não estão ali... Eita porra, velho. O cara quase... Ih, vai dar merda aqui, olha isso aí, quase matou. Não, olha o cara, que sujinho, hein, senhor. Sujinho, senhor Lucas, ali, hein? Você tá anotado aí na listinha negra do patifinho, velho. Não se pativa com um patifador que patifarás, mais patifado do que jamais patifarás. Entenderam, né? Eu entendi, eu não sei vocês. Uou, agora começou o Skate Park, ó. Já saímos de uma rampa pra um Half Pipe, já cai no Half Pipe, já entra no próximo, se liga, ó. Uou, bitches, peguei. Vamos já cair no próximo Half Pipe aqui, ó, cair direitinho, vai, cair direitinho, velho. Eu sou muito skatista, rapaz, skatista de carro. E eu passei, não, não passei, não, consegui. Caprichamos, voltamos pro caminho. Eita porra, perdi o controle, mas não, deu pra recuperar ainda. Demorou, o carrozinho tá na frente ali, quanto tempo? Dez segundos, dá pra alcançar, mano, dá pra alcançar. Até porque são duas voltas, ele vai ter que passar pelo Skate Park de novo, velho. Vai ter que passar pelo Skate Park de novo, parça. Messa seus Skate Park, passa. Nossa senhora, tá difícil falar Skate Park, parça. Skate Park, passa, Skate Park, passa, Skate Park, passa, Skate Park, passa. Uou, essa rampa aqui me jogou pra trás, velho, como assim? Ah, consegui pegar ainda, beleza. Errei, mas agora eu vou spawnar o carro inteiro, porque eu tava com a roda meio torta. Aí já vai sair no Half Pipe ali a milão, entendeu? E vamos caprichar aqui, ó, malandro. Eita porra. Ok, entrei em primeirão, velho, entrei em primeirão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pra gente, capricha, patefo, capricha, patefo. Aqui, ó, Half Pipe caindo. Beleza, consegui me entrar direitinho, direitinho no Half Pipe. Já entrei em primeiro lugar. Estamos representando, jovens. Essa é a real, entendeu? Vamos caprichar aqui na curva. Já é a segunda volta, já? Não sei, velho. Não, ainda é a primeira, velho. Ainda é a primeira, velho. Ainda tem chance dos caras me pegarem, mano. Caralho, mas, ô, ô, tô me tando, hein, velho. Eu vacilei na primeira rampinha lá, mas depois disso também não errei mais nada, quase, jovens. Segunda volta, galera. Agora é hora de caprichar, hein. Vamos lá, aquela primeira rampa lá, chatinha. Não preciso nem fazer ela com muita velocidade, não. Ela, ao contrário, se passa, se eu fizer ela até um pouquinho mais devagar, é até um pouco melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Oplês, beleza. Ih, cuzão, errei. Não, peguei. Uou! Eu quiquei ali no... Eu quiquei com a bunda. Quica, cabonda, quica, cabonda, quica, cabonda. Mas demorou. Vamos já voltar a cair ali e dar um gás a milhão agora. Cadê os brothers? Eu ainda tô em primeiro, velho. Eu ainda estou em primeiro. Nossa, os brothers estão presos no Half Pipe ali. Ih, né, que eu acho que temos uma vitória do Patsy Foize. Temos vitória do Patsy Foize. Vamos caprichar mesmo assim, né. Vamos tentar fazer o melhor tempo possível aqui pra garantir a vitória. Agora vou... Eita, Lucas. O Lucas foi bem maldozinho, né, nessa corrida. São Lucas do dinheiro de mim, gente. Não pode, Lucas. Maldades. Maldades. Olha ali, ó, o brother. Ele tá dando a volta agora. Olha, mano, que da hora. Todo mundo no ar, velho. Beleza. Já caímos aqui no Half Pipe mais ou menos direitinho. Já me jogo com tudo. Já. E eu inclinei o carro pra frente e não podia. Eu bati o nariz ali na bagaça. Mas tudo bem. Já caí direitinho no Half Pipe. Já encaixei. Nossa, que jogo gostoso, né. Como esse jogo é gostoso, gente. Eu gosto muito de GTA. Meu Deus. Faz um tempinho que eu não jogar coisa. Sempre que faz um tempinho que eu não jogo assim. Quando eu jogo, velho. Meus olhinhos brilham com a genialidade dos criadores de mapas desse jogo. E com os gráficos lindos e maravilhosos. E eu caprichei aqui em duas curvas. Bora pra mais uma. Nossa, mano. Oh. Oh, sem maldade, parça. Estou representando. Sério. Estou representando. Aí aqui é o pra trás, né. Então a gente tem que jogar. Já cair no loop aqui, ó. Eita, cuzão. Eu errei. Eu errei porque eu peguei muita velocidade. Nossa. Eu errei porque eu peguei muita velocidade. Mas tudo bem, porque eu consegui dar a volta. Já encaixei. Agora é só aqui, ó. Dar esse gásinho. Encaixar em mais um halfpipe tranquilo aqui. Eita, mano. Oh, velho. Eu não queria falar nada não, mas entendeu? Aqui, leque. É patifaria. Me respe... Ih, caralho. Eu errei. Eu não sei por que eu errei nessa. Foi bem tosco esse erro, mas tudo bem. É só ir na moralzinha aqui, ó. Estou retinho agora. Estou retinho agora. Vai ficar mais fácil ainda. Ai, caralho. Faltou velocidade, patife. Velocidade. Vamos lá. Agora vai. Capricha. Patife, está indo mó bem, mano. É sempre assim. Eu fico arrogantezão, me foda, né? É sempre assim. Ih, caralho, velho. Esse aqui eu posso ir um pouco mais devagar, né? Puta, mano. Esse aqui é muito difícil, mano. Esse aqui é muito difícil, mano. O carro fica muito torto ali. O primeiro tem que ser rápido. Ih, eu fui para o segundo. Me fudi. Me fudi. O carrozinho me passou. Putz, essa merda, hein? Putz, essa merda. Putz, essa merda. Putz, essa merda. Ai, errei de novo, ó. Eu estou caindo torto toda hora. Nossa, que cagada. Que cagada, descagada. Me fudi de novo. Me fudi. Me fudi, me fudi, me fudi. O cara está em primeira ali. Não tem tempo porque ele está no mesmo ponto que eu, ou não? Não, porque o cara ganhou. Eu não sei. Gente, socorro. Socorro. Eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Não é tão difícil. Não é difícil. O carrozinho terminou e eu perdi. Eu estava tão empolgado, gente. A vitória. Por que você não é torta, caralho, filha da puta? Também é torta que meu pau, essa porra, viado. Está me jogando para a esquerda. A robo está me jogando para a esquerda, gente. Ela é torta. Ela é torta. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Vamos ver se agora não me jogou, ó. Porque eu fiquei forçando para a direita. Oh, que loucura, parça. Agora eu encaixei direitinho, velho. Nooo. Momento de pura tristeza, senhores. Eu estava indo muito bem. A vitória era minha. E aí eu entreguei a paçoca aqui, velho. Ah, não. Eu estava indo tão bem. Eu pensei que eu ia ganhar, gente. Eu ia ficar invicto hoje. Porque hoje eu ganhei as duas últimas coisas que eu ganhei. Tudo bem. Espero que tenham gostado. Skate Park de Carros no GTA V. Se você gostou, deixe o seu joinha. Muito obrigado por terem assistido aqui. Um abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu.